Veja E não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus, tenha fé na vida Tente outra vez Beba Pois a água viva ainda está na fonte Você tem dois pés para cruzar a ponte Nada acabou Não, não, não Tente Levante suas mãos, setenta e recomece a andar Ou pense que a cabeça preta se você parar Não, 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 não Há uma voz que canta, uma voz que dança Uma voz que gira Bailando no ar Basta ser seu céu e desejar profundo Você será capaz de sacudir o mundo Vai Tente outra vez Tente Que não diga que a vitória está perdida Se é de matárias que se vive a vida Tente outra vez